Salmos, capítulo 23, versículo 1, diz assim O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não tem nada mais reconfortante para nós quando nós estamos passando por lutas, por tribulações, quando estamos enfrentando dias maus na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas finanças, do que nos apegar nas promessas contidas na Bíblia, que são para nós. E essa é uma promessa tremenda. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Querido, se você está ouvindo essa mensagem, saiba que Deus tem contemplado a sua vida, Deus tem contemplado as suas lutas e Ele promete aqui que nada vai te faltar. Se você ainda não entregou a sua vida para Deus, é tempo de você fazer isso hoje, porque essa promessa é para aqueles que são guiados por Ele. Aqui diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Talvez você tenha lutado contra um chamado que Deus tem para a sua vida, contra uma palavra que você ouviu, que Deus dizia claramente que queria ter você na família dEle como filho e você tem relutado. Mas hoje é tempo de você entregar a sua vida para Deus e tomar posse dessas promessas contidas na Bíblia. E aqui continua dizendo que Deus te fará deitar em pastos verdejantes e te guiará mansamente a águas tranquilas. Fala de paz e tranquilidade. Se os seus dias têm sido turbulentos, Deus promete paz. Diz assim, Deus não se alegra com a injustiça. Talvez você tenha sido injustiçado. Ele promete justiça. E diz assim, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Talvez você tenha lutado contra a morte, contra a enfermidade. Deus promete aqui que você pode andar pelo vale da sombra da morte sem temer, porque Ele está com você. E diz assim, Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça o meu cálice transborda. Mesmo que você esteja cercado de inimigos físicos e espirituais, Deus colocará uma mesa para você, para que você se farte. E por final, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Se refere à salvação, você precisa entregar a sua vida a Deus para ter certeza da sua salvação, para que no dia que você morrer, você saiba para onde vai. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado pela tua palavra que todos que me ouvem nessa hora possam tomar posse dela e aqueles que ainda não tomaram uma decisão em entregar as suas vidas ao Senhor possam fazer isso com urgência para que possam tomar posse dessas promessas em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.